Coito de uma entrada só é cova de defunto, dissera certa vez o cangaceiro Curisco, referindo-se ao local em que o rei do cangaço chegou no dia 21 de julho de 1938 e ali ficou à espera dos bandos de Labareda e Curisco para uma reunião com todos os seus subchefes. Na valente terra nordestina Estava sendo servido pelo coiteiro Pedro Cândido, um dos donos da propriedade, homem de sua inteira confiança. Um dos cangaceiros de Curisco, passando pela fazenda Novo Gosto, falou para o vaqueiro Joca Bernardes sobre a reunião dos bandos. Joca, inimigo de Pedro Cândido, procurou a polícia de Piranha, Alagoas, e disse ao sargento Aniceto que o seu desafeto estava coitando Lampião. Aniceto comunicou-se com o tenente João Bezerra, que veio de pedra, hoje de um miro-gouveia em Alagoas, com o aspirante Ferreira. A tropa desceu o rio na calada da noite e prendeu Pedro Cândido, que sobre tortura teve que indicar o local do coito. Lampião, altamente protegido por coronéis de barranco, políticos influentes, foi em vida o carrasco de médios e pequenos agricultores e comerciantes em todo o Nordeste, extorquindo-lhes as parcas economias por meios de sequestros por dinheiro, venda de proteção e roubos à mão armada em meio a assassinatos e estupros. Com o advento do Estado Novo, em 1937, todas as portas começaram a se fechar para o cangaço. Existe uma versão que o próprio Getúlio Vargas foi quem exigiu do interventor de Alagoas, Osmar Loureiro, a cabeça do célebre quadrilheiro, no prazo de 30 dias. O coronel José Lucena, chefe da polícia que sempre desconfiara que João Bezerra vendia armas e munições para o rei do cangaço, deu-lhe o mesmo prazo, a cabeça de Lampião ou a farda do tenente. Não deu outra. O bandido foi morto numa comprovação de que Lampião só vivia porque as autoridades toleravam sua existência. No Angico ficaram 11 corpos sem cabeça, entregues aos urubus, expostos ao sol, até que um dia fossem carregados pela chuva em direção ao rio São Francisco. Onze cabeças eram agora carregadas em triunfo de cidade em cidade, como troféus macabros. As cabeças de Lampião e Maria Bonita foram mumificadas e expostas à curiosidade pública. No Instituto Nina Rodrigues, em Salvador, Bahia, até 6 de 2 de 69, quando foram enfim sepultadas em uma colina no cemitério das Quintas, naquela capital. Legenda Adriana Zanotto